A magia dos mitos não é um fim em si mesma. Ela existe para servir à virtude e satisfaz alguns desejos humanos primordiais. Mitos e contos de fadas não são apenas ficções, histórias inúteis que servem apenas para algum tipo de entretenimento vazio e sem frutos. Mitos não são mentiras. De fato, eles são o oposto de mentira. Os mitos transmitem a verdade essencial, a realidade primordial da própria vida. Nós fomos condicionados a usar a palavra mito como um sinônimo de mentira, porque fomos enganados a aceitar primeiro a mentira real, o materialismo, mentira essa que é a afirmação vazia de que não existe uma ordem sobrenatural para a vida. Assim, ficamos aprisionados em um mundo de mera matéria, de fatos físicos divorciados e desprovisos de verdade metafísica. Bem, eu digo que isso não é verdade. Isso sim é um conto de fadas no sentido mais pejorativo da palavra. Este mundo idealizado pelo materialismo não existe, é apenas uma invenção pouco criativa. O problema é que fomos convencidos e condicionados de que isso é verdade. E os donos desse pensamento nos fizeram escravos dentro de quatro paredes, enquanto são nossos carcereiros. Eles não querem que vejamos o que está além daquelas paredes. É perigoso para nossos carcereiros que descobramos o que está do lado de fora de sua estreita filosofia. O pior, eles acham que qualquer tentativa de escapar dessa prisão é um ato de traição. Logo, pensar fora da cela torna-se loucura. O fato do prisioneiro ser capaz de pensar em coisas que estão fora das paredes e que não deveriam existir, só prova que existe algo do lado de fora. Afinal de contas, se a prisão é mesmo tudo que existe, como somos capazes de imaginar coisas que existem além da prisão? É aí que entram os mitos. Mitos existem fora dessa prisão. Eles são como janelas nas quais vemos a luz do sol, nos dão o frescor da liberdade. Eles nos dão o vislumbre da beleza que existe além das paredes. Agora você deve perguntar, vislumbre do quê? Bem, da verdade. Os mitos nos mostram o vislumbre da própria verdade. Façamos a pergunta de Pilatos. Mas o que é a verdade? Como já foi dito, mitos não são meras ficções arbitrárias que são tiradas do nada. Mas são vislumbres verdadeiros que apontam para a grande verdade. Nós fazemos coisas sob a lei da qual fomos feitos. Nós criamos porque fomos criados. Criatividade, imaginação, esperança é a inspiração de Deus em nós. O anseio pela eternidade que provoca o horror da morte na mente do homem, principalmente do moderno. A busca constante por satisfazer algo interno, que nada nem ninguém na matéria é capaz de oferecer. Nós contamos nossas histórias com palavras. Ele conta com fatos. Os fatos da história são as suas palavras. E a providência é o seu enredo. Tudo faz parte do grande conto de Deus. Eu e você interagindo neste momento. Tudo isso faz parte da grande história. Acho justo o questionamento a respeito de Cristo. Se ele é a verdade ou se é mais um mito. Mas digo que não. A história de Cristo é o mito verdadeiro. Realmente aconteceu. Jesus existiu. Assim como Pilatos. E é justamente essa história que dá sentido a todas as outras. É o arquétipo. É a história na qual todas as outras têm a sua fonte e apontam. Ela tem tudo. Ela tem a catástrofe e seu oposto. O que podemos chamar de eu catástrofe. Ela tem a alegria do final feliz. A repentina e prazerosa virada da história que é essencial a todos os mitos. Ela possui num grau sublime a alegria da salvação. Um vislumbre fulgaz da verdadeira alegria. Da qual todas as outras alegrias são apenas um eco distante. Ela possui a catástrofe da queda com Adão. E a eu catástrofe da redenção com Cristo. A catástrofe da crucificação. E a eu catástrofe da ressurreição. O pecado. E o perdão. Ela tem tudo o que o íntimo do ser humano deseja e procura. É aquela peça no quebra-cabeça que dá sentido a todas as outras. Como se fosse a pedra angular. Porque ela é contada pelo único responsável por preencher o coração humano. É a história que começa e termina em alegria. É óbvio que a questão da história começar e terminar de forma alegre. Não dá veracidade a ela. Mas a história de Cristo tem a consistência interior da realidade. Não há conto jamais contado que os homens prefeririam que fosse verdadeiro. E nenhum que tantos homens céticos tenham aceitado como verdadeiro por seus próprios méritos. A maior prova que ela é verdadeira é ela mesma. É uma verdade intrínseca. Quando você a conhece, no seu íntimo você sabe que é real. Essa história tem o tom supremo e convincente de arte primária. Não ficção, mas de criação. E rejeitar isso leva à escuridão ou à ira. À desolação ou à perdição. Vazio ou loucura. Observando fora, podemos ver muitas testemunhas que foram das trevas para a luz. Mas a única, real e verdadeira prova que você pode ter dessa verdade que dá visão a cegos, que faz paralíticos andarem e mortos saindo de suas tumbas, e isso sem falar de matéria, mas de espírito, a única forma é experimentando, dando um salto de fé em direção a Deus. Filipe encontrou Natanael e disse Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. A CIDADE NO BRASIL